o meu Deus onde eu estou eu odeio spawnar aqui eu não duvido mas eu acho que não tem nenhum monstro eu não vi nada não eu sabia que tinha gente ali eu não meia Ah sim, seria interessante, mas eu acho que no contexto da história aqui do Tarkov, é mais uma espada tipo teste de tipo coisa de super-humano, monstros, essas paradas, acho que não se encaixa muito no cenário de Tarkov, não. Deixa eu atacar pelo BG, valeu pelo falar, seja muito bem-vindo ao Hitoclan. Gás, sorteiozinho rolando de uma Kiss, 14 dias aí, não é a Kiss Standard, tá? A Kiss Standard vai ser logo mais, vai ser mais pro final da live. A gente tem mais 3 ou 4 Kiss aí pra sortear, não. 5, mais 5 Kiss de 14 dias pra sortear aí. Boa noite René, hein? Como é que você tá meu brother? Tranquilo meu irmão. Ou se a gente bater sem view, se a gente bater sem view, eu abro o que eu sorteio daqui em Stunt. Foi o que eu prometi antes também, na real. Pena vez que eu tô assistindo, eu não conheço o jogo. É, JK é um jogo de sobrevivência, irmão. É, Hardcore. Imagina um Dark Souls com armas. Ou seja, se tu morrer aqui, tu se foge, tu perde tudo. É só a primeira pessoa, o game. Tem plays e tem bots no mapa. Cada ticket tá custando 5 Hit Coins. O sorteio daqui em Standard vai ser 20 Hit Coins, tá? Mas aí pra ele igualar as chances, eu vou dar uns Hit Coins pra geral que tiver no chat na hora que abrir o sorteio daqui em Standard. Pra todo mundo ter chance. E às vezes é chatão, tá ligado? O cara tá assistindo e tal, e aí tipo, o cara tem pouco ponto, gastou tudo nos sorteios anteriores, e aí não tem nada pra participar. Eu vou dar uns... Uns ticket, uns Hit Coins na hora do sorteio daqui em Standard, beleza? Então... Vocês ainda vão ficar pobre, pobre não. Se puder usar o headset pra escutar, irmão, tu vai preferir muito mais. Eu tento não gritar, mas às vezes é inevitável. Eu esqueci de guardar os itens da parte da anterior. Que maneiro. Duzentos e dezoito, dezenove, duzentos e vinte. São as chaves que eu tenho aqui. Mas no lab tem uma área que tem loot bom. Porque a galera tá indo só pra lootear os bots. Mas tem uma área que tem um loot muito bom lá. O z courtroom, que é bom. Mas no membroz حądes. Mas não tem nem bottleneço. Mas no Mercury, yes, só isso aí. Então, quando a gente quena conheçça, A gente vai brigar com isso. Vamos lá. que eu saiba não não é não tenha poderia ter isso aí da máscara de gás mas é porque essas funções ainda não foram implementadas mas a princípio a ideia é que tenha se bater 100 pessoas na live eu abri o sorteio daqui standard na hora mochico mas se não vai ser no final da live o que eu tinha falado antes ouvido tá de raque é só nesse jogo é importantíssimo o som da cópia é muito bom eu tenho que ser honesto e justo e dizer que o som os efeitos né do insurgents esse novo é um absurdo é bem melhor mas ó e aí 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 é isso aí não é isso aí assim não tem nem comparação o som dos sonhos é de outro mundo e é tem que saber a distinguir usar e usar o som a seu a favor né para não se desesperar tem isso e aí Tem play aí em cima. Eu acho que ele tá aqui. Eu acho que ele tá aqui. Eu acho que ele tá aqui. Mas o som tem certos problemas também do Tarkov. E é por isso que eu acho que o Sérgio C é melhor. Trabalha melhor com os sons. Por exemplo, aqui você fica muito na dúvida. Você não sabe onde o cara. Quando o cara não tá no mesmo andar que você, é difícil pra você distinguir se o cara tá em cima ou embaixo. Eu diria que é quase impossível. É, quando você tá com fone de ouvido, você escuta os caras abrindo as portas, independente de onde você estiver no mapa. Esse bug aqui também é uma bosta. Fala, nuclear. Ah, seja bem-vindo, irmão. Já passou a gente aqui. E aí 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 Tem a missão de matar a Skev nesse mapa, né? Tem que viver o mapa. Ah, o mapa ajuda, mano. Quando você não conhece o mapa, o mapa ajuda definitivamente. Tem como você comprar na... Pira Piste. Tchau, tchau. Boa penha. Chegou na hora de participar do sorteio. Sorteiozinho rolando aí, hein? Boa noite. Boa noite. Sorteio, exclamação ticket. O número de ticket que você quer comprar. Cada ticket está custando cinco hitcoins. vamos lá no chaves Obrigado. Obrigado. Na esquerda. Pisou no vidro. Ah não, foi para o túnel. Entendi. Entendi. Momento cavalinho. Pacotó, pacotó, pacotó e vamos embora. Parar um pouquinho, escutar o ambiente. Acho que ele morreu. Ele estava bugado na passagem. No ferro. Salve, Marquinho. E aí, gás. Sorteiozinho rolando, vou abrir, hein. Vou abrir o vencedor, hein. Para a gente já pegar mais um sorteio daqui a pouco. Essa é fora, nem vou. Vou abrir o vencedor. A traseira. A traseira. A traseira. A traseira. Uma extensão. A traseira. A traseira. É fácil, vai? Tô com bastante loot, deve fazer uns 100.000 pelo menos aqui. Tem que juntar dinheiro pra poder perder no lab depois. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos ver quem venceu? Vamos sair desse mapa aqui e vamos ver quem venceu o sorteio. E aí a gente abre mais um. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Se joga bom. É bom, é bom Johnny, é bom, é um bom jogo, tem seus problemas, tem seus muitos problemas, mas é um jogo divertido. Vamos ver que tem muitos aqui possuem ainda. A gente tem que sair daqui. Tem server BR, mas o server BR tá com problema no momento, não tá funcionando bem. Pelo menos foi o que eu entendi, o que eu fiquei sabendo. O server BR não tava suportando a quantidade de players. Agora é de 14 dias, se a gente bater 100 pessoas na live, eu vou fazer sorteio daqui padrão, que standard né, que definitivo. Se não, a gente vai fazendo sorteio das temporárias até lá. Se acontecer de a gente não conseguir sortear todas as keys, por falta de tempo alguma coisa, eu vou jogar as keys lá no Discord. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Então mole a pete... Petelecada na orelha aquele ali. Tem um rushando em mim aqui irmão. Tem um rushando em mim que eu chutei. Tá ali, ó, safado Os Kevin estão se adaptando, mano Pra que era player? Pra que era player, Kevin? Ó, vira! Ah! Ah! Ah, tem que juntar essas máscaras também da missão. Falou, Thiago. Valeu, irmão. Obrigado pela presença, como sempre, brother. Tamo juntos. Abraço, se cuida. Meu Deus, esse escreve tá cheio da chave. Esse era o chaveiro? O chaveiro? Eita. Tá levando a bateria de carro pra aqui mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Tô curtindo, Derek. Antes de showdown, da hora, mano. Gostei muito do jogo. Com certeza eu vou jogar mais. Joguei com FicaFlau lá o vídeo que eu postei hoje. Lá era com Fica. Você tá com vergonha? Você tá com vergonha, então... Eu vou lutear aqui no meio-tempo. Ó, tinha um player escreve por aqui. Aquele cara ali era player escreve mesmo, mano. Que tava aqui. Que eu matei. Aquela porra, eu tô achando que ia player também. Não era não. Cadê ele? O Bill desceu? Não faço ideia. Se o FPS desse jogo parasse de cair toda vez que eu puxo a mira, eu agradeci. Ai, tá ali. Acho que ele tinha subido, mas ele desceu e voltou pro mesmo lugar que ele tava antes. Ele abaixou, mano. Que pau no cu. Cara, onde você acha? Nesses quartos da storyline que eu tava luteando aí agora, ele sempre tem. Tu acha ali também. Eu já achei. Você fala... Ele fala... Eita. Não se preocupe, amiguinho. Eu achei o seu corpo. Eu ia contar a sua história. Fala, Cleirto. Cleirto. Sorteio de Ki aí, ó. Escape Fontakov. Cinco kills. Seis kills ainda sobrando aí pra gente fazer sorteio. Tomou, hein. Um tiro ali, ele tomou. Vou só tentar extrair. Trouxa. Que o trial full. Essa que a gente tá fazendo agora é trial. Daqui a pouco a gente vai fazer de uma full. Então, vamos ver quem venceu. Sorteio. Três a dois a um. Matheus Favaleca. Ah, Matheus. Matheus, tá no chat, meu brother? Matheus. Voltamos. Vamos, vamos para o Labs. Bora. Opa, voltei. Tá vendo aqui uma... Tá vendo uma short line aqui também? Deu até sucesso, mano. Nove kills. Tchau, 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 tchau